Bom, estou fazendo aqui hoje um vídeo para iniciante para explicar para você o que é Baron, o Baron aí do LoL. No LoL quando dá 20 minutos aí de partida, o Baron aqui ele aparece no jogo e o seu time aí pode vir aqui tentar fazer ele e o outro time pode tentar vir atrapalhar, contestar aí. Então o que acontece? Se você faz o Baron, o seu time vai ganhar por um certo tempo um buff, ou seja, vantagens aí no jogo. Sendo que a maior vantagem delas é que as tropas, essas tropinhas aqui, quando alguém do seu time que está com um buff de Baron chega perto das tropas as tropas elas ficam mais fortes, maiores e bem mais resistentes. Isso é uma vantagem porque isso aí te ajuda a levar torres, ajuda a levar torres no jogo. Então vou mostrar aqui para vocês, eu estou aqui matando o Baron para vocês verem aí mais ou menos como que é. Então é um objetivo muito importante dentro do jogo porque ele também aumenta o seu dano temporariamente. Não aumenta tanto quanto o ancião, mas olha só, está vendo? As tropas elas ficam meio roxinhas e ficam mais fortes e maiores, principalmente as da frente aqui. Então o tiro e o dano delas ficam mais fortes e isso aí ajuda muito na hora de levar a torre aí no jogo, tá? Então basicamente isso é o Baron, ele aumenta seu dano e buffa as tropas aqui. Além de você quando der B, você volta mais rápido para a base também. Então se eu tirei sua dúvida, deixe aquele like, se inscreve aí e até mais.